Olá, meus amores! Aqui é a Elisângela Arte. E sim, hoje nós vamos fazer esse lindo top que está no nosso perfil. Esse top rosa eu fiz pra minha bebê Radassa, que é que hoje ela que está usando, tá, gente? Minha princesinha aí de um ano e meio. E eu vou estar fazendo o mesmo top pra ela, em amarelozinho, com a linha Raiza, tá, gente? Nós vamos precisar de tesoura isqueiro, porque a linha Raiza é uma linha de naio de seda. Eu vou usar agulha 2,5, mas você pode usar agulha 2, que fica maravilhosamente bem. Mas também, dependente do teu ponto, né, a gente vai conforme ele for mais apertado, mais folgado, aí você vê qual agulha fica melhor, tá? Eu espero que dê pra vocês verem bem. Eu estou na cozinha, que não tá dando pra gravar lá em cima. Eu não sei se a visão aqui fica muito boa, mas eu espero que fique bom. Bom, eu já deixei um ladinho do peitinho do nosso top já pronto e vou fazer o outro ladinho junto com vocês, tá? Então, vamos deixar de muita conversa e bora pro nosso vídeo, meus amores. Pronto, meus amores. Eu dei um zoom aqui no celular pra ver se fica melhor, porque então eu tô gravando à noite e não é muito bom. Eu fiz aqui 15 trancinhas, tá? Então faz aí também, tá, meus amores? 15 trancinhas. Agora, nós vamos contar assim, ó, em uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta trancinha, a gente já faz aqui, ó, um ponto alto. No próximo trancinha, outro ponto alto. Então, nós vamos fazer ponto alto até chegarmos aqui, tá bom? Pronto, meus amores. Fiz aqui toda a nossa carreirinha. Agora aqui, vamos fazer assim. Vamos colocar no mesmo local mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar com dois pontos altos no mesmo lugar. Tá vendo? Agora, vamos fazer só uma trancinha. E novamente, no mesmo lugar, ó, na mesma trancinha aqui. Segura aqui o trancinho pra trás. Vamos fazer dois pontos altos. E agora, temos aqui, ó, duas trancinhas pontuais, duas trancinhas. Vamos aqui nesse ponto aqui e vamos fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Nós vamos fazer até aqui ponto sobre ponto. Então, meus amores, já fizemos aqui até o final da nossa carreirinha. Agora, vamos subir uma, duas, três trancinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer ponto sobre ponto. Até a gente chegar aqui, tá? Tem um pontinho? Segura o pontinho. Vamos fazer até aqui, ó. Volto já, meus amores. Pronto. Nós já chegamos até aqui. Aí, lembra daquela trancinha que a gente fez de separação? Vamos fazer dentro dela, dois pontos altos. E uma trancinha. E, novamente, dois pontos altos. É bem facinho, tá? E agora, ponto sobre ponto. Agora, vai ser diferente, tá? Pra não ficar muito demorado. Eu vou até o final e volto. E já venho com vocês aqui, tá bom? Pra nossa terceira carreira. Então, meus amores. Eu já fui e já voltei. E parei bem aqui, onde temos a separação do nosso pontinho. E vamos colocar dois pontos altos. Uma trancinha. E dois pontos altos, tá? E, novamente, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Que é ponto sobre ponto. Eu vou até o final e volto. E chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, meus amores. Essa é a nossa quarta e última volta, tá? Que aí, nós vamos fazer a emenda do nosso peitinho. Então, você vai fazer a mesma coisa. A gente sempre para aqui, onde tem o nosso pontinho. Nós vamos colocar dois pontos altos. Uma trancinha. E dois pontos altos, tá bom? E vamos fazer aí ponto sobre ponto. Eu vou terminar. Vou arrematar o meu fio. Vou cortar. Vou queimar a pontinha. Porque, se não queimar a pontinha, pode desfiar. E aí, a gente vai fazer essa emendazinha aqui, tá? Ah, não, meninas. Perdão. É assim. É porque, se eu não fiz um top e era assim. Só que eu esqueci que agora eu tô fazendo ele assim. Gente, me desculpa aí, tá? Meus amores. Então, ó. Não corta. Chega até o final e não corta. Que aí, eu vou fazer a emenda e limpar junto com vocês. Desculpa aí, meus amores. Pronto, meus amores. Como eu tava esquecida, eu peço perdão que eu vou emendar ele assim em pé e não deitado que nem o outro. Nós vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três trancinhas. E vamos pegar aqui, ó. E vamos fazer uma trancinha. Agora, vamos dar dois nozinhos. Se você não tiver usando essa linha que eu tô usando, se tiver usando a Charme, a Clea, né? O que você achar aí melhor, a Anne, que eu amo a linha Anne. Trabalho muito com a Anne. Na verdade, acho que eu trabalho mais com a Anne e tem que queimar a pontinha, ó. E com a raíza do que com as outras. E dá uma queimadinha aqui, sabe pra quê? Pra quando você fazer aquele nozinho da ponta. Tá vendo? A pontinha não escorregar. E tá assim, ó. Agora, nós vamos começar a fazer aquela partezinha daqui. E deixar ele bem mimosinho, tá? Pronto, meus amores. Vamos pegar aqui, ó, na abertura, ele tem a trancinha. E vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer uma, duas, três trancinhas. Que é equivalente a um ponto alto. Mais uma trancinha, que é pra ficar a separação. Vamos pular um ponto alto. E vamos fazer um... E no próximo, vamos fazer um ponto alto. Uma trancinha, vamos pular um ponto alto. E no próximo, vamos fazer um ponto alto. Uma trancinha. Um ponto alto. Sempre vamos pular um ponto alto. E vamos fazer uma trancinha, tá ok? Vamos lá. Uma trancinha e vamos pular um ponto alto. E fazer um ponto alto. Uma trancinha, pulou um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Uma trancinha. pulamos um ponto alto e vamos fazer um ponto alto ficamos assim agora vamos dar a laçada na linha vamos contar uma duas e no terceiro vamos fazer um ponto alto você vai ver que aqui não fizemos trancinha tá de separação nenhuma tá uma trancinha por um ponto e faz um ponto alto vamos assim até chegar aqui no final tá igualzinho a gente começou aqui mas amores chegamos aqui agora vamos subir uma duas uma duas três trancinha e uma separação e vamos fazer um ponto alto uma trancinha um ponto alto sendo que é ponto sobreponto tá uma trancinha e um ponto alto vamos fazer assim até a gente chegar nesse ponto aqui tem esse a gente chegar nesse tá pronto chegamos aqui naquele ponto que eu falei lançada na linha sem nenhuma trancinha tá já passa para o lado de cá e faz um ponto alto ok vai fazer o mesmo procedimento uma trancinha ponto sobreponto pronto mas amores cheguei aqui no final vou fazer três trancinha virar o meu trabalho aqui dentro fazer um ponto alto aqui em cima ponto sobreponto aqui dentro um ponto alto vamos fazer assim até a gente chegar aqui tá dentro ponto alto em cima um ponto alto bom então meus amores chegamos aqui agora em vez de a gente fazer um ponto alto aqui um ponto alto aqui nós vamos fazer aqui no meio um ponto alto e não faz aqui já passa para cá tá ponto alto aí é o mesmo procedimento ponto ponto sobreponto e um ponto aqui tá vamos fazer assim até a gente chegar ao final e pronto meus amores tá aqui agora vamos fazer o mesmo processo da que a gente tá fazendo aqui embaixo subir uma duas três trancinha mais uma que é o nosso espacinho uma trancinha laçada na linha vamos pular um ponto alto e no próximo nós vamos fazer um ponto alto uma trancinha vamos pular um ponto no próximo um ponto alto uma trancinha vamos fazer isso até a gente chegar vamos pular um ponto vamos dizer que é mais ou menos aqui pronto chegamos estamos aqui uma trancinha laçada na linha vamos pular e vamos bater na onde aquele ponto que a gente fez aqui no meio tá vendo ficou bem certinho ó e um ponto alto vai pegando enganchar bem aqui que essa linha de seda se você não tiver cuidado ela descia um pouco viu pegou junto com esse pontinho aqui alguma trancinha vamos pular esse o próximo a então é só seguir o mesmo jeito que a gente fez aqui fazer aqui meus amores pronto está ficando assim o nosso top gente a minha radata vai ficar linda vamos fazer a três trancinha mais uma quatro trancinha tá um dois três quatro vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer o mesmo processo quando a gente estiver aqui a gente volta para fazer juntos pronto nós chegamos aqui e ficou esse ponto que aquele do meio aqui vamos dar a laçada na linha não vamos fazer um ponto separação já vamos passar direto pra cá tá vendo e vamos fazer um ponto alto está prontinho aqui tá uma trancinha aí ponto sobre ponto uma trancinha ponto sobre ponto uma trancinha ponto ponto sobre ponto assim até o final e por uma trancinha na próxima um ponto alto agora vamos dar um nozinho bem apertadinho eu gosto de dar duas mais um só e queimando já bastante mais eu tenho esse costume gente tá mania vamos cortar eu vou queimar porque então como vocês sabem eu estou usando a linha raíza se você não está usando a linha raíza para fazer esse topzinho você arremata o seu fio com agulha tá agora nós vamos fazer a cordinha das laterais e já vamos fazer a cordinha e já vamos começar o acabamento da lateral e pegando com a cordinha de cá tá bom eu vou fazer 25 trancinhas então meninos está aqui as minhas 25 trancinha do outro top na radaça eu fiz com 30 trancinha e eu percebi que atrás ele ficou um pouco enfogado depois que eu fiz o amarro zinho da cordinha então dessa vez eu decidi colocar só 25 trancinha tá vamos segurar aqui o nosso top e vamos pegar bem aqui nessa parte dá uma laçada na linha e vamos passar aqui vamos fazer um meio ponto alto e agora vamos caminhar ele em cada lateral aqui a cada ponto que você tá vendo você faz um meio ponto alto tá vendo vou caminhar até aqui com meio ponto alto e volto com vocês pronto meninas cheguei até aqui aqui nesse espaço vou fazer um meio ponto alto tá aqui eu vou fazer um meio ponto alto 2 tá e bem aqui nessa trancinha eu nem sei acho que eu vou passar botar três aqui em vez de botar por cima que nessa parte nem que também fiz pronto aí que eu vou fazer um dois e bem aqui dentro eu faço meio ponto alto que acho que acerta mais fácil mas então você não precisa fazer o acabamento como eu estou fazendo você pode fazer o seu acabamento como você já tem um costume fazer como você gosta do acabamento do seu top e tá ficando assim quando é nessa parte aqui do espaço que tem essa aberturinha bacana que dá pra gente fazer um meio ponto alto dentro aí a gente faz agora aqui vamos ter uma virada tá gente 1 2 puxar aqui a laçada na linha vamos pegar aqui é uma duas e vamos fazer aqui dentro 1 2 e 3 meio ponto alto e 1 aqui fora e 1 aqui em cima e 1 aqui fora que é o espaço de 1 e 1 meio ponto alto em cima tá aí vai ser assim até chegar o final lembrando que aqui na como não tem trancinha de separação é só aqui no meio pula esses dois faz só aqui no meio tá eu trouxe aqui gente vai aqui ó eu não fiz um meio ponto baixo aqui estou fazendo lá aqui no meio tá e aí eu não faço aqui passou aqui dentro tá bom vai assim até chegar aqui no final tá pronto meus amores dá uma paradinha aqui porque o computador dá reiniciado ali eu não sei nem porquê na verdade eu acho que ele descarregou acabou de desligar e eu fiquei aqui dá uma paradinha sem necessidade ele ficou ali sem carga então aqui ó já tô começando um ponto alto já fiz aqui que é da trancinha separação e agora vou colocar bem aqui três meio ponto alto dá um pouquinho trabalho que essa linha dá mas eu gosto muito trabalhar com ela e com a chave porque porque a roupa que a gente faz com ela e lava 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 e lava e a roupa sempre continua nova é uma linha que dá a gente essa vantagem e isso alegra muito quando a cliente fala nossa eu tenho uma blusa uma roupa feita com essa linha que você falou e já tem tanto tempo até hoje parece que a peça é nova é por isso é porque a linha raíza nos dá esse privilégio então aqui dentro um meio ponto alto e vamos fazer agora meio ponto alto aqui nele tudo e aí eu volto com vocês tá bom gente pronto meus amores tá ficando assim o nosso top agora fazer 25 trancinha igual tá aqui tá vou fazer mesmo de 30 25 trancinhas eu volto já pronto meus amores já fiz as minhas 25 trancinha vou segurar aqui vou fazer aqui um dois que já dá equivalente aqui é o nosso primeiro ponto alto aqui a nossa trancinha do número 25 segurei aqui é de número 24 e dois trancinha equivalente ponto alto vou dar uma laçada na linha e vou vir aqui na quarta trancinha e fazer um ponto alto e agora ponto sobre ponto cada trancinha nós vamos fazer um ponto alto tá e a gente vai fazer uma carreira de ponto alto aqui tudinho tá até chegar aqui no final então faz a sua carreira de ponto alto vou fazer a minha voto já com vocês e pronto meus amores tá aqui ó já fiz a carreira tô tinha de ponto alto agora vamos virar o trabalho sobre uma subindo duas três trancinha no próximo ponto um ponto alto uma duas trancinha pular uma do um dois ponto alto no terceiro ponto alto faz um ponto alto no próximo outro ponto alto uma duas trancinha pular um dois no terceiro ponto alto no próximo ponto alto nós vamos fazer desse jeito até o final pronto meus amores peço desculpa se vocês estiverem estiverem escutando a zoada tá até me desconcentrando meu marido brincando com os filhos tá zoado um pouco fazer o que né aí ó chegamos aqui e sobra dois pontos altos tá é pra isso acontecer viu aí vamos fazer uma trancinha vamos pular um no próximo vamos fazer um ponto alto nós ficamos assim na ponta e aí nós vamos fazer uma duas três trancinhas vamos virar o trabalho aqui dentro um ponto alto aí já viu que a gente ficamos com dois pontos altos duas trancinha aqui dentro dois pontos altos duas trancinha aqui dentro dois pontos altos vamos assim até chegar lá no final e a gente volta já pronto meus amores estamos aqui ó os dois pontos uma trancinha pula um no próximo um ponto alto tá vai ser sempre assim quando você se depararem com essas duas ocasiões tá vai subir uma duas três trancinha vai virar o seu trabalho e vai fazer um ponto alto duas trancinha e no espacinho aqui dois pontos altos você vai fazer assim durante quatro carreiras e aqui já tem uma duas a terceira tá eu vou terminar essa fazer mais outro aí eu volto com vocês então mas amor está ficando assim o nosso topo já que as minhas carreiras já cortei arrematei o meu filho e tá ficando assim tá graça né já a gente destino assim ó que gracinha aí só tá faltando agora a gente fazer o acabamento fazer as cordinhas tá então vamos lá para o acabamento que é bem facinho bem ligeirinho tá pronto você pega aqui no primeiro ponto faz um ponto baixíssimo você pode fazer o acabamento na forma que você gostar do ponto que você quiser porque o acabamento é o seu gosto tá vamos fazer uma duas trancinha laçada na linha no mesmo local vamos fazer um ponto alto e vamos chegar aqui ó e vamos fazer um ponto baixo uma duas trancinha laçada na linha e vamos fazer um ponto alto e vamos chegar aqui ó e vamos fazer um ponto baixo esse é o nosso acabamento assim tá e aqui ó um ponto baixo e fazer assim até chegar ali tá eu espero que vocês tenham gostado da nossa vídeo aula vou tentar trazer as aulas para gente na gravação na parte do dia mas dona de casa mãe vocês sabem como é né então é difícil eu tô aqui gravando a noite tá sendo difícil imagina duas trancinha laçada na linha mesmo no carro um ponto alto e agora a gente vai entrar aqui fazer ó um dois pontos alto uma duas três trancinha fechando aqui ó dois trancinha fechando aqui ó vamos fazer um pico e agora dois pontos altos agora que legal tá lindo né então fazer um trancinha um ponto alto uma trancinha e dois pontos altos 1, 2, 3, aqui dentro, um picô, dois pontos altos, tá ficando assim o nosso bicozinho, uma trancinha, um ponto alto, uma trancinha e no próximo um leque com picô, dois pontos altos, uma, duas e três, o nosso picô, e um e dois, você vai seguir esse modelo até chegar aqui, quando eu chegar aqui eu volto com vocês, pronto meus amores, cheguei aqui, ficou assim o nosso acabamentozinho, fiz um acabamento diferente do outro top, porque como esse top é igual o outro dela, só para dar uma diferença, vou fazer uma trancinha e vou aqui ó, bem aqui fazer um ponto alto, tá, e agora vou fazer uma duas trancinhas, laçada na linha, no mesmo lugar, ponto alto, e vou fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez lá, do outro lado, eu vou fazer aqui, tá, e nosso top tá quase pronto, só vai faltar fazer as cordinhas, e encerraremos aqui a nossa aula, e eu sei que a aula demorou um pouquinho, ficou um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham gostado, é feita com muito amor, muito trabalho, porque se eu te disser quantas vezes eu parei aqui, só para olhar essas crianças, várias vezes, viu, e aí volto, retomo, que é para poder continuar nossa aula, né, e para o papai do sol estar aí nos abençoando, vou trazer também, gente, finalizei aqui ó, aula novamente para crochê para iniciante, vou estar ensinando suplá para quem está começando a fazer crochê, tá, e suplá é uma peça que quem está começando a fazer crochê, gosta muito de fazer, né, então eu vou estar trazendo aí um suplá lindo e fácil, tá, eu vou abrir aqui o nosso top, olha como ele está lindo, está uma gracinha, gente, agora vamos fazer as cordinhas, pronto, meus amores, eu já deixei uma alcinha pronta, que é essa aqui, tá, no tamanhozinho bom, e nós vamos trabalhar com fio duplo, tá, eu já deixei um lado pronto para a gente fazer o outro, tá, e nós vamos pegar aqui nessa ponta, em qualquer cantinho da ponta, e fazer um ponto baixo, e agora é só subir trancinha, ou se você quiser fazer ponto, você faz ponto, eu faço trancinha e eu gosto, eu vou fazer trancinha até ficar do mesmo tamanho que esse aqui, eu volto já, pronto, meus amores, está aqui, e já vou agradecendo a vocês por estar até aqui, comigo, que eu acredito que com certeza tem muitas pessoas que viram esse vídeo até o final, agradecendo logo de já os likes, as visualizações e os comentários de todos vocês que têm comentado o meu vídeo, e que Deus possa estar abençoando vocês, tá, ficou assim, eu já deixei uma cordinha aqui, no tamanho ideal para a minha bebê, você também faz a cordinha com ponto duplo, com ponto duplo não, perdão, meninas, com linha dupla, tá, e aí é só você colocar, ó, aqui naquele espacinho, o caseado que a gente fez, lembrando a vocês também, que tem um vídeo novo que eu postei hoje aí no canal, tá, foi reciclando, um arranjo que eu tinha que se quebrou, aí eu usei as flores, tá, utilizei uma xícara que a minha cunhada me deu, que é esse arranjo, ó, que está aqui desse lado da gente, ó, eu acho ele lindo, e quando eu tiver mais flores, eu vou colocar mais flores nele, para ele ficar mais lindo ainda, e é só ir fazendo um zigue-zague, como se tivesse botando um cadarço, sabe, um cadarço no sapato, aí você vai trançando, aqui, meninas, olha que graça, lembrando a vocês, que todos esses topzinhos que eu vou fazendo, faço com sobrinhas de linha, eu aproveito as sobrinhas de linha e faço tops para as minhas filhas, olha que lindo, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, dá aquele like para fortalecer, compartilha o meu canal aí com seus amigos, e que Deus possa estar abençoando o teu lar, tua casa e a tua família, em nome de Jesus, que o nosso Deus nos abençoe. E aí E aí E aí